E aí Ela tá com o mesmo problema O amigo do Caléo arruma pra mim esse bagulho E como faz isso? É lá em instâncias É beleza, são dois hackers do meu time Zeca e TG, dois hackers aqui Tem que entrar no modem? É, não entrar no modem Entrar no site Entrar no modem Zeca Zeca Não abri o modem É você entrar lá Zeca Eu não tenho chave aqui Eu tava pegando a chave de fenda É Filipe não é fenda Toquinho Mano, isso aqui é o que, velho? Cadê? Não tem nem arma Mano, uma coisa que eu odeio é mata-mata Tem bazuca Vai dar merda isso aqui Isso aqui é mata-mata ou caça-arma? Isso aqui é caça-arma, não é mata-mata não Pois é, velho, velho Odeio matar-mata sim, velho Eu gosto que eles lá criam só uma arma e saem na escola o mesmo tempo todo Ô, velho, queria pegar a arma agora É bom isso RPG já, eu RPG, pô, tá doido? É que tem, que tem Tipo agora Eu tô com 30 bala aqui e não tem mais nenhuma perto de mim Calma aí, Luquinha Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O Luquinha é quase morto, mano Quase, mas não tava Tem minigun É, eu falei ó Tô usando um bazuqueiro aí Eu tô correndo Porque eu não tenho arma Os bazuqueiros, essa pequena bazuca aí O cara não se aguenta mais Para de mirar no outro miséria de controle maldito Ó o Mix, ó o Mix Peguei essa maldade aí, hein Ei O que é sem arma? O que é sem arma aqui? Vou dar a gafada nos caras? É, velho Tô com 30 bala aqui, tô economizando Tô dando um pipoquinho O ruim é que quando você morre, você perde um punhado Tá ligado, Luquinha? É, Mix, Mix Para de usar bazuca Eu tô falando aí, tô usando Não, eu não tô procurado Isso aí, isso aí Ah, mas não sei nada, como assim? Ô, Zeca, eu te dei uma rajada de minigun e tu não tomou Tu não acertou não, mano É, daí o calhão pode usar o seu agulho do tipo de vocês Eu não sei Ô, TG, eu juro por ti que eu taquei pra cima É, 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 é Ô, Mix Ó, mas você tacou pra cima, você calgando Fala lá, Mix Ah, ok, ok, então Eu não tô usando bazuca, velho É daí? Não, eu morri como? Usaram aqui também Eu morri como, seu carnista Não pode, não pode Não é moral tu Tá ganhando, hein? Tá ganhando essa Doido, velho Tá, o Sarge Vai, Sarge Vai, Sarge Vai, Sarge Eu tenho que usar granada Não tem arma Vai, que eu vou fazer uma granada Ô, é que eu vou fazer uma granada Eu tô com a bazuca aqui mano, eu não tô usando, se continuar usando eu vou usar essa porra aqui, velho. Eu não tô usando nada não. Olha aí. Não, é porque eu tô com ela aqui. É que não pode, você sabe nisso. Sabe que não pode, não pode, não pode. O time de vocês também. Regras, bonito. Não faz parte de novo em mim. Ai. Pegou, 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 pegou a arma, pegou a arma. Ah, eu lanço a granada velho, achei que era a arma. Ai, ai. Tem arma aqui, alguma outra que eu tô passando pra lá e pra cá. Não sabe. Pega no vol. Pega no vol. O que que eu faço na minha vida? Não é assim num prédio, como é repetir. Na moitinha tem. Quer ter que ir? Ah, você não sabe como é repetir. Oi, Gei, Gei. Oi. Que foi? Pronto, eu tava tentando. Ah velho, conseguiu te matar ainda Sam? Matou velho. Matou velho. Que bugado. A melhor que eu ia pegar, miséria. Coletão, coletão, coletão. Coletão, coletão. Tem munição. Ai, 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 ai. Então foi dois que pegou o Sam de coronhado, um atrás do outro. Tá maluco. O que que tá acontecendo? O que foi, Duque? O que foi, Duque? O que que eu tô fazendo? Não tem um miratomático não, filho. Eu fiquei dando a volta de nave. Vai morrer, danado. Olha, quem tava ali? Amor. Olha, não tem munição. Pelo menos podia dropar do cara, né velho? Eu acabei de matar aqui. Mas dropa. Dropa não, acabei de... Que é, Zeca? Pega sem jogo de alguém aqui. Mas dropa mesmo. Ah, que bosta, Zeca. Não dropa não, velho. Acabei de pegar sem jogo de alguém aqui. Só do seu time, né? Só do seu time, né? Socorro, Zeca. Dropa pouco, porra. Dropa pouco, porra. Socorro! Eu tô com zero. Ah, acabei de pegar aqui, ó. Tava com 160. Tava com 160, fui pra 180. Aí, peguei bala até aqui, Fih. Não fiz nada, só tô andando. Não fiz nada, só tô andando. Uma oreca tá parada. Pô, Lucão! Vai logo os três, logo. Ah, Lucão! Vai tomar uma curva na rua, mano. Nossa, agora eu fiquei sem bala. Agora eu morri. Não tem problema de correr. Vai, Bob. Vai no pé. Vamos, galera. Oh, Lucca! Oh, Lucca! Você falou que tava sem bala, mano? Tá trolando? Eu acho que vai ficar, mano. Agora eu fiquei. O Zeca é bobo, né? De acreditar. Pois é. O Zeca não morre, velho. O Zeca não morre, não, mano. Tá aqui. Aí, pode usar minigang? Tô com minigang só, velho. Eu já vi o mito do Zeca. Acabou, velho. Pronto aí. Pronto aí. Ninguém disse nada, olha. Quanto o Zeca não amaram. Ai, 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 ai. Eu fico com os penteiros, mano. Eu tenho um pentezinho no chão aqui, mas eu não consigo pegar, mano. Não! Ah! Foi mal, foi mal. Tu matou, meu amiguinho. Maureca lixo. Sai daí, Zeca! Sai daí, Zeca! Deixa um pouco pra mim, Zeca! Você nem é do meu time, mano. Quem falou que não? Ai, é verdade. Você nem é do meu time. Ai, bad. Ai, bad. Ai, bad. Oi? Ai, melhor do céu. Olha aqui, velho. Tô sem arma. Filha da... Tô com bastante munição, velho. Foda. Tô com zero. Se quiser é ruim, velho. Tô tendo RPG aqui. Até que fim. Mano, pra mim não tá vendo ninguém no mapa. CJ! Ai! Susto! Tá no passado do meu lado, velho. Que? Ah, só porque eu tava meado. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Mano, eu tenho um... Eu vou me cortar esse aqui. Eu nunca mais esquecer, mano. Eu venho cortando pelos lados, meu. É? Que papo é esse aí? Não, nada, não. Que papo é esse aí? Ah, quem é esse, RK? Ae, finalmente. Essa não é bem melhor. Essa não é bem melhor. Ô, calma aí. Que isso? Obrigado, obrigado, obrigado. Me salvou, cara. Eu tava com 200 balas. Vem, vem, trouxa. Eu com 200 balas, morri e fiquei com zero. Beleza, morre mesmo não. Cadê? Cadê a rapaziada do time, mano? O que? Boa, moleca. Boa, moleca. Boa, moleca. Ah, moleca não, o TG. TG, velho. Matado, velho. Ai, sabe? Deixa o colete pra mim. Pau, eu não sei como que a gente tá de 51 pontos ainda. Esses caras são nubes, velho. Vou te falar. Eu mesmo, eu mesmo, eu peguei a arma só no início, velho. Agora que eu tenho a pistola ali, acabei morrendo de novo. É, também. Eu tô jogando fino também. Tô sem, sem, sem nada. É, também. Ah, também. Continua tretando com o cara que você tava atirando. Muda de piranã. Agora eu tô com zero bala aqui. Tava com 200. Não quero lixo, tava jogando no ganho. Tô indo agarrapado, mano. Aqui eu levei a metade da vida aqui. O cão também não morre, né? Tá lá em cima, mano. Tô mancado isso aí. Ai, então eu tô tão esmota. O Jota me matou, mano. Toma! Rap, rap… Rap, rap… O, a, a, na cara! A, 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 TI! Quem é CRK? Cadê? Os caras lá na frente. É escrito, é escrito. Olha, rapaziadinha! Tio demais, velho. Du mal? O carinho tá viajando. Ah, então você não está sapeca. E o que? Pai? Eu tô, sem fazer nada, velho. A hora que tá parado, não está parado. Sem arma. É, é, tenso. O Zeca não toma tiro não, é verdade isso aí, nem o Rucão tá tomando, que isso? Que isso Zeca, tá pouco bugado hein. Olha esse cara aqui menor, olha esse cara aqui, eu não consigo dar coronhada, eu tava ver esse cara aqui menor, que diabo é isso, pô, a mira, se liga, a mira não tá grudando no RK, pô, ai meu Deus, qual que eu tacar o RPG sangueira aqui, vai matar o RK, a mira não grudou nele, olha lá, olha o lixo de minigun, olha o lixo, olha o lixo, pô fala pra não grudando... Ah não, Юtelabani, ah meu Deusa tão bobem, ô ôby, TG, não meu Deusa tematicon Nele, eu tô mirando, esse tipo é isso, ah não você Não, 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 não dá nada disso. É, não. Mano, eu já vi matamato a ruim, mas isso aqui, velho. Ah, tá. Ah, velho. Ah, isso. Também, né? Mano, um 93, mano. Como assim? É, mano. Não pode nada, é claro. Aí é sacanagem. Porra, demora pra gravar, pra esperar um matamata. Eu vou matar a matadice. Pelo amor de Cristo. Ah, já era. Aí, ó, acabei de pegar a arma. Tava com 200 balas, fico com 0. Eu tô com 0 desde o início. Também, não tô conseguindo fazer nada. A única arma que eu tô pegando a minigã. Minigã não gruda. Poxa, no JTA, tem logo um Civic agora, hein? Sai da frente, RK. Pelo amor de Deus. Tá se imunicando. Ah, para, velho. Onde é que eu não enxergar lá, não? Mano, eu não tô conseguindo enxergar nada por causa disso. Ai, que caramba. Oxe, eu fui malvado, eu não fiz nada. Nós conseguimos, cara, eu sempre de nada. Você foi valioso. Cabou? Alejandro, Alejandro. E se você visse assim? Ouvida, hein? Olha o exato. Ale, Alejandro. Cabou! Listen! Tchau, tchau.